E aí é muito bom dia galerinha que me segue galera tomei sumido aqui mas os projetos não para tô aqui para mostrar para vocês essa f-250 que eu tô fazendo aqui ó dá uma conferida aí ó são são 22 bateria Moura de 105 amperes vou trabalhando aqui ó com toda a proteção com a fiação cabo de 70 milímetros um destaque para esse aqui galera ó que é muito importante sei que tem uma caminhonete com roda 28 que corta o chassi a gente usa essa mangueira aqui ó para para evitar algum problema né coloca o borracha ali para não nada passar perto dos ferros vem outra borracha por cima aqui galera ó eu passo os fios aqui eu já venho com outra borracha aqui na lata né tudo para evitar qualquer qualquer atrito na lata igual aqui vou mostrar para você